Professor, você não cogita abrir uma área de membros para o canal? Faço questão de contribuir com o canal. É o mínimo que posso fazer por tanto conhecimento que me fez evoluir muito nos últimos anos. Olha, e o coraçãozinho, eu fico honradíssimo. Coração para você, um beijo. Eu acho que a ideia do canal, acho ótima a pergunta, e a ideia do canal é assim, funciona assim. A ideia do canal é a gente aqui. Eu tenho conseguido dar conta, certo? Então, eu não estou furando com vocês nada. Eu tenho análise, eu estou sempre no Instagram e tal. Então, assim, eu estou conseguindo dar conta. A ideia do canal é não cercear ninguém. Eu entendo a vontade de contribuir. Vocês contribuem animalmente quando vocês divulgam o canal, certo? É muito gostoso quando eu vejo alguém que entra novo no canal. Pô, tal cara falou comigo. Isso aconteceu com um amigo do PC há um tempo atrás. Ah, pô, me falou e tal, não sei o quê. E aí, já tive ganho e nananã. Quando esse tipo de coisa... Vou chamar de corrente do bem, mas não é bem assim. É quando o fato de vocês terem aproveitado o que é disponibilizado no canal e isso levar vocês a puxarem mais pessoas para cá e aí eu tenho mais gente que eu consigo auxiliar. Essa parte é tudo o que precisa para o canal. A parte do... Eu entendo a parte de querer colaborar, de sentir vontade de... Esse é um bom jeito de chamar a gente para o canal, sabe? Eu gosto tanto do canal que eu quero pagar e o cara não quer receber, assim, entende? Então, essa é uma boa propaganda. Mas, assim, a questão da área de membros, eu entendo perfeitamente. Super entendo a vontade de contribuir. Eu só não quero... Quanto menos isso daqui tiver vínculo com a parte financeira entre vocês e eu, mais interessante é esse negócio. Quanto mais claro ficar que isso daqui é de graça para auxiliar a galera que não tem opção nenhuma de me dar dinheiro, só a empresa de grande porte, só a corretora. O caso da Warren, por exemplo, com a parceria, esse tipo de parceria que eu quero para, justamente, operações de grande porte que têm condições ajudarem a financiar a educação de vocês. Então, assim, eu entendo, fico honrado, me sinto lisonjeado, mas eu quero todo mundo sendo atendido sem qualquer tipo de necessidade de retribuição com pagamento ou até com divulgação, sabe? Se você se sentir confortável divulgando, é ótimo, porque quanto mais gente tem nesse canal, mais condições eu tenho de fazer um trabalho melhor e mais vontade dá, sabe? Quanto mais gente eu consigo ajudar e atender e tal. Mas, tirando isso de verdade, não tem qualquer necessidade, a ideia do canal é justamente essa, é fazer algo completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. E aí, uma vez que começa a entrar a questão da grana, eu sinto que suja a imagem do propósito da coisa como um todo, certo? E eu entendo, novamente, perfeitamente, juro para você, eu entendo que é só boa vontade da tua parte, não é a primeira pessoa que fala isso, já me pediram meu endereço para mandar vinho com chocolate, pelo menos. Eu quero separar essas coisas, tá? Porque separando essas coisas, a gente deixa isso daqui imaculado, certo? Isso daqui fica puro, isso daqui fica um lugar, de fato, só para ganhar conhecimento zero de envolvimento financeiro, certo? E aí, a gente dá, justamente, a chance de operações como a Warren, que vieram até a gente, essas operações, a gente dá a chance para eles de contribuírem com esse tipo de movimento, que é um movimento que eu vejo como muito positivo e que acaba auxiliando vocês a seguirem um caminho interessante. Então, adorei a gentileza, sinto muito, se parece grosseiro, recusar, mas assim, eu não quero, eu quero o canal imaculado, você entende? Eu não quero imacular a ideia, o propósito do canal. Só isso, Luiz, tá? Espero que você leve na boa. Olá, Luiz. Luiz, Luiz.